Fala, galera! Tudo bom com vocês? Bem-vindo ao E-Noise, o podcast mais descolado em linha reta da América Latina. Eu sou Kelvin Andrade, fotógrafo do Máquina 3, e vou conversar hoje aqui com Anderson Lopes, que é cicloviajante e contador de história. Antes de começar esse papo, eu queria dizer que o podcast, o E-Noise Podcast, é um patrocínio da AG5, o melhor receptivo aeroportuário do Nordeste. O E-Noise Podcast é uma produção de Suelen Farias, que está aqui do meu lado, e vai conversar com a gente durante esse papo maravilhoso e Máquina 3. Então, galera, é isso. Segue a gente lá nas redes sociais, assina os sininhos. Se você está aí assistindo no YouTube, você vai fazer duas, três coisas. Se inscrever, ativar os sininhos e comentar quem você quer que eu converse aqui para eu mandar o convite. Beleza, galera? É isso aí e vamos para o papo. E aí, Soninho? E aí? Bem, irmão, eu lembro de uma coisa muito massa. Eu fui fazer as fotos do aniversário da sua sobrinha, e aí eu descobri que seu apelido era Soninho. Como foi que surgiu esse apelido Soninho? Ninguém sabe disso, eu estou revelando aqui para o Brasil. Em primeira mão. Em primeira mão, o primeiro spoiler da conversa. Pois é, uma boa pergunta, eu não sei. Quando eu me entendi por jeito, já era o meu apelido. Então, eu tenho duas hipóteses. Uma, que eu dormia muito e ainda durmo muito. Então, Soninho vem de sono. Mas outra pode ser do final do meu nome, da última sílaba, do Anderson, Soninho. Enfim, são hipóteses e ninguém nunca me falou qual é. Que massa, velho. Obrigado por você ter vindo, velho, velho. Colado aqui. Estou feliz, estou feliz. Desde o primeiro episódio que eu convidei essa pessoa, mas ele só quer saber de viajar de bicicleta, contar a história e bater aí esses... Quantos quilômetros tu fez andando de bicicleta? Deu mil e quinhentos, mais ou menos. Doideira, né, velho? Doideira esse lance, velho. De você sair daqui de Recife. E tu foi até onde? Eu fui até o sul da Bahia, na Chapada Diamantina. Aí foi quando a pandemia pipocou e eu fiz uma pausa. Na verdade, eu voltei para Recife, mas aí já não estava mais me adaptando a esse ritmo de cidade grande. Estava tudo caro em Recife também. E eu decidi uma vida mais perto da natureza, uma vida mais sossegada lá na Chapada. Aí eu aluguei uma casa e fiquei lá por 10 meses. Voltei agora em março para retomar a viagem. Que massa, velho. E aí, tipo, velho, essa foi o principal motivo de tu decidir começar essa viagem de bicicleta pelo Nordeste? Na verdade, seria pela América Latina, né? Será? Massa, será. Porque eu sempre tive esse sonho de viajar de bicicleta, desde a infância, assim. E só que esse sonho... Eu fiz muita coisa na minha vida. Tive muitas profissões. E esse sonho sempre vinha. Sempre quando eu mudava de uma profissão para outra, de um projeto para outro. E quando eu entrava no projeto, eu botava isso embaixo do tapete. Sonho dormia. E a vida seguia. Sim. Então eu já tive barra, fiz um monte de coisa na vida. Só que o que aconteceu? Quando veio a pandemia, o lockdown, aí era eu e o sonho todo dia, 24 horas por dia ali, ó. E aí, vamos embora, tá na hora de ir. E você percebe várias coisas acontecendo, sei lá, das pessoas que morreram, das pessoas que fecharam bares, negócios, antes de deixar a hora de ir. Aí eu fiz as pazes com o sonho e segui viagem durante a pandemia, que foi uma viagem de isolamento social, praia deserta, natureza, sozinho. Que massa, véi. A gente vai entrar mais nesse assunto dessa viagem mais de um pouquinho na frente, porque antes disso, tu tinha um bar bombadíssimo, né, véi? Na Galeria Jornal Dark, né? O Nova Raiz. Pois é, foi um do, acho que o meu último projeto grande, antes da viagem, né? Que ele começou como uma loja de cerveja artesanal, e da loja a gente foi mudando, né? Fez um chorinho, e depois ele virou um jazz club, a gente tirou o cerveja artesanal, e nos últimos três anos ele virou uma balada, lá na Galeria Jornal Dark. Tu foi uma das primeiras pessoas a abrir uma loja especializada em cerveja artesanal, não foi? Isso. Eu acho que no meu tempo tinha o Capitão Taberna, acho que o Capitão Taberna de Rafael foi o primeiro. Nem era Rafael no dono, era outro dono na época, Cavendish talvez. E aí acho que tinha uns cinco. Tinha a Doc, então eu fui um dos primeiros, hein? E tem uma história interessante sobre isso, que a gente abriu. Aí começou um boom de cerveja artesanal, e a galera achando que a gente tava tudo rico, né? E muita gente pegou, sei lá, um empréstimo, uma grande FGTS, meteu cinco mil, cinquenta mil reais e montou uma loja. Aí viu que a realidade era outra, né? Aí fechou, todo mundo fechou, e só ficaram os cinco do início. Tinha o Apolo, e o Rafael, os meninos lá da rua do Apolo. Mas éramos poucos. Então virou um boom, e depois fechou e ficamos só a gente. Então você está doideira, velho. Foi um boom. Eu conheci cerveja artesanal no seu bar. E por que, velho, tu quis abrir um negócio de cerveja artesanal, assim? Minha história é muito doida. Por quê? Porque eu trabalhava com música até 2014, mas eu já estava meio achando que já deu ali pra mim, eu não estava querendo mudar. E na época eu estava trabalhando com o Zé Manuel, acho que era 2013 ainda. Aí só faltava ele, eu deixei o Coco Raízes, conversei com ele, né? Coco Raízes da Coveira. Tu produziu o Coco Raízes também? Por cinco anos. Que massa, velho. Aí eu conversei com ele, já estava fazendo a transição com todo mundo, que eu era agente também, e fiz uma viagem pra Gramado com a minha mãe, tomei uma cerveja artesanal lá, e disse, porra, não tem em Recife. Aí eu decidi, trouxe umas pra cá, tomei, e decidi distribuir. Eu comecei distribuindo, né? Uma marca lá, gaúcha, chamada Malvadeza. Aí rolou de distribuir pros bares, food trucks daqui, tinha muita hamburgueria na época, era o boom de hamburgueria também. Sim. Aí eu comecei distribuindo, e o que foi que rolou? A gente estava no momento de impeachment no Brasil, e tal, aquela tensão. E distribuidora é algo pra quem tem muito dinheiro. Eu não tinha muito dinheiro. Então os boletos começaram a ficar muito grandes, e tipo, era meio assustador assim, sabe? E eu falava pro meu sócio, Alexandre, eu disse, apaixando, se tal empresa não pagar, a gente vai estar, sabe? E isso nunca rolou. Mas quando começou o pós-impeachment, a galera começou a atrasar os boletos altos, a gente ficou com medo. Simultaneamente, um dos nossos clientes, que tinha uma loja lá na Galeria Jona Dark, ele já não queria mais a loja, foi assumir o cargo público, ofereceu, aí a gente acabou comprando a loja. Com isso a gente parou de distribuir, parou de se arriscar, e ficou rodando menos dinheiro, mas não tinha risco. Era loja, era algo menor. Então começou com uma loja de vinhos e cerveja, e depois... Então essa é a história do Nova Raiz, como surgiu o bar, propriamente dito, porque o Nova Raiz já era uma produtora de música, virou bar, depois virou um jazz club, jazz club, depois inferninho. É, o inferninho na Galeria Jona Dark, na peça do vinil. E é interessante, que eu contei, por exemplo, quando eu decidi fazer a... comprar a loja de cerveja, não, trabalhar com cerveja, eu tinha uma produtora, minha empresa estava aberta como produtora, e eu liguei para a empresa lá, para a malvadeza, e contei algumas mentiras. Bicho, tu tem carro utilitário, por causa da suspensão, eu tinha um Celta. Eu disse, tenho, tenho. Tu tem ICNPJ? Tenho, era uma produtora. Tudo eu tinha que mudar. Mas aí eu mudei com o carro andando, né? Eu comprei 20 caixas de cerveja, chegou a distribuir, depois 30, 50, 100. Aí depois chegaram mais duas marcas gaúchas, mas foi nesse blefe do início que rolou. Massa demais. Ó, tu era de onde, assim? Qual era o bairro que tu cresceu? Eu nasci na Inocope, lá em Cajueiro, que é a divisa, é Porta Madeira que chama. Divisa entre Bibiriba e Cajueiro. Morei lá até os 12. E depois eu fui para a Lagoa do Araçá, que é onde minha mãe mora até hoje e tal. Sim. E foi uma mudança retada lá. Por quê? Meus amigos, lá na Zona Norte, a gente não falava de vestibular, de faculdade. Tudo bem que tínhamos 12, assim, para baixo, 11 anos e tal. Mas a gente não vinha nessa. Quando eu mudo para a Zona Sul, lá para... Lagoa do Araçá. Lagoa do Araçá. Os boys já estavam tocando violão, Legião Urbana, Lois Hermanos, Nath Roots, que era uma coisa que eu era do pagode, assim. Aí já foi uma mudança cultural. E estava todo mundo pensando o que é que ia fazer vestibular. E onde eu morava não tinha muito isso. Então, teve esse lado bom de ter ido para lá. Mas também foi um choque cultural o menino crescido na Zona Norte ter ido para lá, sabe? Sim. Tu já pensava nessa época, assim, que tu ia se tornar essa pessoa empreendedora, um empreendedor preto, que tu ia abrir tantos empreendimentos, assim, ia trabalhar com música, depois ia trabalhar com cerveja artesanal. Tu já pensava que tu ia saber empreendedora, assim, na tua vida? Não sei se empreendedora, mas eu sabia que eu ia fazer muitas coisas. Eu sempre quis muitas coisas. Desde a infância. Tanto é que, assim, esse lance de, tipo, pô, tu não sabe o que quer. Vem de muito tempo, assim. Porque hoje eu quero isso, depois eu quero um bar, depois eu quero uma produtora. Então, eu já imaginava que minha vida seria desse jeito. Sim. Mas nunca tenho certeza, né? É, sim, total. E qual foi as principais dificuldades, assim, que tu teve, que tu passou nessa tua vida? Mas em que sentido, assim? No sentido geral, assim, dificuldade de, tipo, é... Porque tu falando assim, parece que é simples, né? Vou montar um bar, tá ligado? É o que eu já tive essa experiência de montar um bar, tu acompanhou. E pra gente foi bem difícil, assim. Questão financeira, questão de como é que tu se arrumava, assim, nesse sentido, nesse sentido financeiro, nesse sentido até psicológico mesmo, dizer assim, meu irmão, vou montar agora um bar de cerveja artesanal. Então, eu acho que o principal, pra mim, é... Tem gente que me acompanha, acha que pode ser até ingênuo, mas eu tenho um otimismo que eu sempre acho que vai dar certo, certo? Mas com muita prudência, pé no chão, racionalidade. Então, vem do nada, assim. Eu não... Eu acho tudo muito fácil, assim. Sei lá. Às vezes eu tô nessa, eu vou montar uma cafeteria, eu penso tudo, sabe? E vou, e vou atrás de dinheiro e tal. Nunca... Eu nunca tive muita dificuldade nesse sentido, sabe? Tem um amigo meu que quando eu falo desse meu... que às vezes eu tô muito acelerado e às vezes eu tô muito... É... Com energia mais baixa e tal. Pô, acho que eu vou me tratar sobre isso. Eu disse, não se trate não. Porque você tem superpoderes. É. Porque ele também falou a mesma coisa. Ele disse, porra, tu fala assim, ah, pega o empréstimo aqui, faz isso aqui, como se fosse muito fácil. Mas na minha cabeça ela funciona fácil. Não que na prática seja. Porque tem várias outras coisas, né? Aham. Tipo, o banco pra liberar, pro cara preto. Tem várias questões que impactam nisso. Tu já sofreu muito como dono do bala e tu já sofreu muito preconceito, racismo, essas paradas assim nesse teu ambiente de trabalho. Se a galera de repente te confundir com não com... Tipo, achar que tu não é o dono. Tipo, de repente alguma coisa dessa forma assim. Rolou e foi muito emblemático isso, assim. Como a gente tava conversando, tinha um funcionário lá que era um amigão nosso, assim. E Marcelo, ele é oriental, assim, olho puxado e tal, meio descendente japonês. E muitas vezes a galera chegava pra mim e disse, porra, gostei muito do seu atendimento, vou elogiar você pro dono. Só que eu era o dono. Então isso acontecia muito. A primeira vez foi foda, assim, disse, caralho. Mas depois eu disse, ó, vamos lá, vamos focar em outras coisas porque eu não vou arrumar treta com o cara. Aí depois, às vezes ele não falava pra mim, ia direto pro Marcelo. O Marcelo dizia, não, ele que é o dono. E tinha um constrangimento. Era interessante ver o constrangimento da galera, né? De entender que foi racista naquele momento, sabe? Sim, total. Total. Mas eu acho que o pior de tudo isso é... Esse confundir, isso dói, né? Em mim dói um pouco menos porque eu acho que eu já me acostumei. Em outras pessoas dói mais. mas é a questão da injúria, do dia a dia, aquilo ali, você aprende a se adaptar. Dói, mas você aprende. Tem que aprender, não tem como. Mas eu acho que a questão do racismo estrutural ele é mais pesado porque, por exemplo, eu era o único negro no meu prédio, que eu morava, na galeria mesmo, na reunião de condomínio. Entre os lojistas, eu era o único negro. A gente tinha um grupo de WhatsApp só com o dono de bar em Recife. Eu era o único, mas depois chegou o Renato, tinha poucos. Mas assim, você se vê como o único negro na escola, na faculdade, isso que é mais foda. Porque você está sempre sozinho e muitas vezes não acontece nada ali. Mas você fica com medo que possa acontecer, você seja inseguro. Mas o principal mesmo do racismo é essa barreira para que outros não consigam. E assim, até para mim, para eu chegar como produtor mesmo, eu olhava para o lado, no tempo que eu era o Patô do Coco Raízes, a maioria dos produtores que estavam trabalhando nos grandes festivais, todos eram brancos. Eu acho que hoje ainda permanece. Claro que melhorou muito. Sim. Mas ainda, sabe? Então, eu acho que isso é o mais duro. Você vê que você furou uma bolha e que os seus iguais não estão ali. Sim. Tu falou disso, de produção de música e tudo mais. O que é que tu acha da cena atual de Pernambuco, da cena da música? Eu sempre gostei muito da música pernambucana. Aham. E engraçado, eu tenho amigos em São Paulo que eles ficam perguntando, Anderson, o que é que Recife vai mandar agora? Aham. O que a gente mandou? O Mugbeat. Aí depois veio a cena de Olinda, né? Uma academia, Elet e tal. E hoje, tem, sei lá, porque eu também não estou acompanhando muito, mas eu acompanho o pessoal do Reverbo, tem Amaro, mas ainda não chegou uma cena nova em São Paulo. Tu não acha que o Brega Funk é uma cena dessa, não? Que a galera está meio que bebendo, assim, você vê, tipo, o Pablo Vittar pegando elementos do Brega Funk, aí você vê aquele, como é o nome? Léo Santana, fazendo também uma coisinha ou outra, assim, que ele toca para o Brasil todo. Tu acha que o Brega Funk entra nisso? Eu não sei, eu tenho minha dúvida, por quê? O ritmo, ele está ali, está todo mundo, até o sertanejo está jogando também com o Brega Funk. Mas o fato de chegar numa cena, engraçado, quando eu trabalhava com o Coco Raízes e Arco Verde, com grupos de cultura popular, eu sempre dizia, galera, o que a gente faz é massa, mas vai chegar um grupo de universitários, certo? Geralmente brancos, galera classe média, vai montar um grupo de coco. Um exemplo disso, Fala Mansa. A gente tem um monte de grupos de pé de serra aqui em Recife, artistas grandes, pequenos, conhecidos, o Fala Mansa fez isso, né? E eu disse, ó, vai chegar algum de coco para fazer isso. Então, assim, as pessoas usam o Brega Funk para chegar nos lugares, mas quem são os artistas de Brega Funk, sabe? Eles ocupam espaços muito específicos. Entendi. Entendeu? Então, assim, vários estão furando bolhas, mas isso aí se... Enfim. Ainda está muito marginalizado, né? Não é marginalizado porque, por exemplo, a gente vê festa aqui em Recife, festa de classe média, onde, sei lá, a maioria das pessoas também são brancas, está tocando Brega Funk. Ah, mas eu não acho que isso tire isso de uma marginalidade, assim. Porque, querendo ou não, o cara está no ciclo de segurança. É um evento fechado só para boy, né? Tipo, o boy não vai curtir tipo o Brega Funk no Ibura, no... Não, não. A galera não se mistura. Ou até se o Brega Funk estivesse nascendo, a galera não ia curtir lá, não ia pegar de lá. É só quando realmente tem um boom. Aí a galera, pô, isso é massa. É que nem tu falou, né? Vamos pegar isso para a gente. E ganhar dinheiro com isso. E ganhar dinheiro com isso. Eu vejo assim. É muito isso, né? É muito isso. Ó, vamos falar mais sobre essa tua viagem aí de bike, que eu estou muito curioso para saber disso. Como foi, véi, a preparação? Desde o momento que tu decidiu falar assim, véi, eu vou fazer essa viagem. Como foi que, sei lá, teus familiares reagiram, teus amigos e tudo mais? Como foi essa doideira aí? Primeiro momento, todo mundo disse, pô, esse bicho é doido. Até hoje, quando eu falo, a galera disse, pô, que bicho doido da porra. Mas, ao mesmo tempo, isso sempre vem acompanhado de um... Porra, meu irmão, que massa, que coragem, tá ligado? O primeiro impacto é esse. Mas depois, eu acho que muita gente queria ter essa coragem, né? Sim. Depois eu posso até falar mais sobre. Mas eu sempre tive essa vontade. Eu quase fui em 2013, mas aí vem um projeto, sabe? Vem outro projeto e você vai deixando para depois. Daqui a pouco, não rola. A vida passa, né? Mas aí, quando chegou a pandemia, eu estava em casa, sozinho, morava só, num apartamento no Pina. Todo dia pensava nisso. Um corte no... É não. Aí, todo dia, eu pensava nisso, né? E as coisas foram acontecendo, por exemplo, as mortes foram chegando perto da gente. Um conhecido, um amigo no Facebook. Então, bares fecharam, projetos fecharam, projetos que a pessoa dedicou a vida inteira àquilo. E eu pensei, bicho, eu estou esperando o quê aqui? Aí, eu decidi ir. E foi meio que no susto. Mas não foi tão no susto. Eu acho que eu decidi ir em setembro, quando eu decidi. Bati o martelo lá. Setembro, decidi o martelo e eu vou. Aí, que foi o que rolou. E eu acabei viajando em dezembro, dois meses depois. Só que tudo já estava no gatilho. Eu lia, eu escutava o podcast, via vídeo de quem viajava, conversava com outras pessoas. Então, comprei o edalforje, equipei a bicicleta, sabe? Foi tranquilo. Agora, tem um lance que rola, que é o seguinte. Mãe de ciclo viajante, mãe é mãe. Mãe é sempre mãe. Sim. Tem um ciclo viajante, Carlão, que ele tem mais de 60. E sim, a mãe dele se preocupava também. Não tem como. Entendeu? Mas depois, com o tempo, eu cheguei para mim e disse, olha, eu quero que você participe. Eu não quero estar escondendo as coisas. Eu quero que você curta a viagem. Eu quero que você veja eu tirar uma foto num lugar massa e mandar para você. Então, foi isso. Ela ainda tem medo, normal, mas ela já curte. Ela já me manda coisa. se liga nesse viajante. Então, a gente quebrou isso. Então, foi mais confortável em relação a isso. Quando tu decidiu viajar, sair mesmo, tipo, agora vai, qual foi o primeiro lugar que tu foi? Eu desci o litoral. Eu comecei, na verdade, em Serrambi. Meu irmão me levou de carta a Serrambi. Eu passei duas noites lá na casa de uma ex-namorada e de lá eu comecei a viagem. Pelo litoral, pela praia, sem pegar BR. Eu acho que o primeiro lugar que eu dormi foi Itamandaré. Pelo ali de Serrambi é Itamandaré. Aí fui pela praia dos Carneiros, dormi, depois fui seguindo o litoral, a lagoa, mas tu ia sempre, quando tu fala litoral, é tipo, tu ia sempre pela praia ou tinha uma estradinha e tal? Quando dava, eu ia nunca pela praia, quase nunca. Porque a praia, às vezes, a área é fofa e tal, danifica a bike, mas quase sempre na rua paralela, que ainda não é a estrada. Geralmente tem uma ruazinha de barro, né? Então, eu pegava ali. Mas tem, por exemplo, de Itamandaré pra São José da Coroa Grande não tinha como. Eu voltei pra BR, pra PS60, eu acho, e fui por Barreiros, Reformoso, até chegar lá. Qual é o momento ruim disso? Qual é a parte ruim de você sair pedalando, tipo, assim, sozinho? Porque mesmo, eu fico imaginando, assim, às vezes, quando a gente volta de viagem de carro mesmo, e a gente vai pra uma BR, assim, que eu não faço isso, mas que você desliga o farol. E você vê tudo escuro, assim, tá ligado? Eu imagino que deve ser essa a sensação, né? Eu não sei como era pra tu, e eu fico, meu irmão, vai aí. Se o carro quebrar aqui, eu vou ficar com muito medo, tá ligado? Como era pra tu essa onda de estar viajando sozinho de noite e tudo mais? Ou tu não viajava de noite? Boa, então, eu não viajava à noite. Quando dava 3 horas da tarde, eu já procurava um lugar onde eu pudesse dormir e tal, então, não tinha isso. E a minha bicicleta, ela é muito fácil, é a bicicleta antiga. Então, ela era muito, não é pra ser antiga, mas ela é muito fácil de eu consertar, trocar pneu e tal, tinha todas as ferramentas. E eu tava ali com comida, fogareiro, panela, barraca. Então, se eu quisesse parar, quebrou ali, eu tinha onde ficar seguro, né? Então, eu não tinha muito medo. Tem muito perrengue? Tem. Pneu que fura, leva chuva, mas eu acho que isso não me impactou tanto. É da aventura. Qual foi o maior perrengue que tu passou nessa onda? Na verdade, não foi nada, foi uma experiência muito boa. deixa eu só tomar um golinho d'água. Dulce aqui pro corte, né? Quer mais? Daqui a pouco. Foi uma experiência massa, essa, porque eu aprendi muito. Eu tava chegando em Japaratinga, e eu tava procurando um camping. Japaratinga ainda é em Pernambuco? Japaratinga já é Alagoas. Alagoas. É, depois de Maragogi. Aí, eu tava procurando um camping. Aí, tinha dois motorhomes parados. E eu cheguei pra eles, ó, sabe onde tem o camping? Porra de camping, bicho, fica aqui com a gente. Aí, eu disse, tá, a gente tem tomada, tem água, tem tudo. Eram dois casais gaúchos, e nesse dia, eu aprendi muito. Aí, eu botei minha barraca lá, aí, na hora de dormir, o ideal pra quem usa barraca, é ter uma coberta em cima. Sim. Pra chuva não bater direto. E eles tinham um todo, é, no ônibus, no motorhome. Aí, só que eles estavam conversando, chegou outro rapaz lá, um casal, que tava muito apaixonado, disse, pô, sonho da gente. Aí, começaram a conversar, tomar café. E eu disse, porra, como é que eu vou botar minha barraca ali, vocês estão conversando? Porra, o dia tá lindo, a noite tá linda, botei na areia. Aí, tava um calor. Aí, eu não botei, eu botei só o mosquiteiro. Eu não botei a capa. Aí, fui dormir, fui ter a bicicleta lá dentro. Quando deu, sei lá, uns 2 da manhã, começou uns pingos. Porra, acho que vai parar. Foi meu erro. Eu deveria ter saído pra botar a capa. Aí, começou a chover forte. Aí, eu saí de lá, e o que foi que rolou? Aí, meu pé já começou a molhar na areia, tava tudo molhado. Aí, quando eu cobri ela, a barraca já tava cheia d'água. Puta merda, todo mundo dormindo, isso aqui. Aí, eu entrei na barraca e dormi na água, tinha 2 centímetros de água, não tinha o que fazer. E tava chovendo fora. Então, dormi lá, praticamente não dormi, né? Aí, quando eu acordei de manhã, eu contei a eles. A galera te chamou de donzelo, né? Como é que é donzelo lá? Como é que gaúcho fala donzelo? Não, porque é aventura mesmo, é isso. Eles também falam besteira. Aí, o que foi que rolou? Eles estavam pegando a energia elétrica da casa da frente, que é a casa de uma senhora, que eles pagavam só 100 reais, pegavam energia, põe no motorhome. Ah, fala com ela, toma um banho lá. E era pandemia. Aí, eu fui lá, ela me deu o banho, disse, ah, banheiro aqui. Pô, tomei o banho, fazia tempo que eu tomava um banho tão gostoso, porque eu tava sujo, suado do calor, molhado da chuva, com areia, com tudo. Aí, tomei o banho, ela me chamou pra tomar um café, aí falou da vida, conversou, eu querendo ficar distante, eu nem aceitei o café, mas ela ficou chateada, eu disse, não, vou tomar o café. Aí, eu tomei, e ela ficou toda a vida, foi interessante, depois eu voltei, aí depois eu disse o seguinte, eu vou dormir numa pousada, numa cama confortável. Aí, depois de lá, eu fui dormir já para a tinga, nessa pousada. E é uma onda, velho, que você deve conhecer muita gente legal nessas viagens, né, velho, que te marcam de alguma forma, você acaba tendo um repertório pra contar a história, né? Ó, deixa eu te dizer, sabe uma coisa que é muito, muito rica da viagem? Ah. Eu vi que o brasileiro, ele é muito bom, muito. A gente vive nessa bolha, aqui na capital, e fica brigando por política, por futebol, sabe, tá esse caos. Quando a gente sai da capital, não, é como se, como se a linguagem do interiorano seja o afeto. Aham. A linguagem que ele usa é o cuidado, e a galera cuida demais. Então, assim, a gente não vê violência. Tem, claro que tem, né, em todo canto, mas você não percebe tanta violência, tanto hostilidade no trânsito, as pessoas lhe acolhem, as pessoas param pra conversar, perguntam se você não tá indo, e oferece comida, oferece pouso, sabe? Eu me sinto muito acolhido na estrada, assim. Massa. É só isso, é? Não, tem mais, porque, por exemplo... Não, eu tô brincando, pô. Eu não quero. Esses dois casais, eles me acolheram de uma forma, sabe? Me contaram histórias da viagem, sabe? Disseram, não vá por ali, faça isso, sabe? E eu tava no começo, tava nos primeiros dias de viagem, então, foi muito rico. Eles são, eles têm uma posição política muito diferente da minha, o oposto, uma coisa que eu disse, só que, ao mesmo tempo, foi muito afeto. Se eu tivesse uma barreira ali, entre eles, eu não ia ter vivido aquilo tão maravilhoso que eu vivi. Sim. E, ao mesmo tempo, eu comecei a pensar, eu disse, porra, tem amigos meus, conhecidos em Recife, progressistas, pensam parecido comigo, que, às vezes, são muito escrotos com o próprio funcionário, então, a viagem me ajudou a pular essa parte, porque nem sempre o outro lado, ele é ruim. Nem sempre a outra pessoa, ela é uma escrota. Às vezes, ela só não sabe do que tá, sabe? E pra todo o outro lado, ela é uma pessoa boa, sabe? E carinhosa. Então, foi muito rico descobrir isso. Que massa, véi, que massa. E, tu passou quanto tempo pra chegar? Tu falou que o teu, tu foi até aonde mesmo? Minas Gerais? Não, quase Minas, até o sul da Bahia. Sul da Bahia. Até a Chapada de Amantina. E aí, demorou quanto tempo pra tu chegar lá? Ah, eu fui muito devagarinho, muito devagar. Eu acho que eu levei três meses, então, quem vai pedalando no foco, chega muito rápido. Três meses que eu passei só em Alagoas, duas semanas, assim. É porque tua ideia não era pedalar no foco pra chegar no objetivo final, né? teu foco era, tipo, curtir os lugares e tal. Como era tua rotina, tipo? Meu foco era evitar a fadiga. Oi, Jaiminho. Oi, Jaiminho. Soninho, soninho. Eu não queria me cansar, tipo, já me cansava demais, assim, na rotina da cidade. Sim. Acordava de manhã e comia, né? Ou então, eu desmontava o equipamento. Às vezes eu dormia em rosto, às vezes eu dormia em barraca. Uhum. E aí eu desmontava, me despedia de onde eu tava, falou tchau. Passava o dia pedalando e parava pra almoçar, assim, enquanto eu tava pedalando, sem falar com as pessoas. Por quê? Não tinha ninguém, era pandemia. No máximo, acenava pra outro ciclista na rua. Chegava no outro lugar, tava na barraca e dormia. Eu fiquei nesse ciclo muito tempo. E é foda, porque você fica emocionalmente muito abalado. É um excesso de você, é uma falta do outro e eu tinha muita coisa pra falar do que eu tava acessando dentro de mim, porque eu nunca tive esse tempo comigo, né? Eu tava trabalhando loucamente. Então, tem essas coisas e tem a coisa que a gente vê. Eu via lugares lindos, só que, quando eu chegava, respondia Instagram, sei lá, umas 70 pessoas. Tu compartilhava toda essa experiência no Instagram? É, a maioria, assim. Sim. Compartilhava o dia a dia, mas tem coisas mais profundas que a gente quer conversar e não rolava. Aí, eu respondia o WhatsApp, dizia onde eu tava, conversava e ia dormir. E você fica nesse ciclo muitos dias, sabe? Eu tava sensível porque eu chorava com vídeo de cachorro. Eu tava muito sensível. Beijo de novela, beijo da novela das nove. Chorava. Eu tava beijando. Não, quando o Zé lançou aquela música do Zé Manuel, né? Zé Manuel. Rapaz, eu escutava chorando, eu já tava na chapada. Então, você fica muito sensível, né? É. Mas esse disco também, esse disco de Zé também é... Esse disco tá foda. Mas não foi nesse disco, foi o single 2019, que tá no disco também, eu acho. É, tá no disco. Então, basicamente, tu teve uma experiência única, assim, que é, tipo, viajar, mas viajar sem poder ter contato com muita gente. Isso. E aí, é muito louco isso porque, tipo, tu quer conversar com a galera e não dá pra conversar. Só as pessoas na rua que tu ia encontrando, né? Mas as pessoas também estavam meio receosas por causa da pandemia. Sim. Tipo, eu pegava muito rosto, que era o quarto pra quatro pessoas e eu só ficava sozinho. Então, foi muito bom porque tava todo... Ninguém tava viajando, né? Então, assim, foi muito... Tem uma parte ruim, mas, tipo, quem viveu, viveu. Agora, toda viagem é acompanhada, é com muita interação, que é esse segundo momento que eu vou pegar agora. Sim, como é que vai ser agora esse segundo momento? Tu vai fazer... Tu vai continuar de onde parou ou tu vai começar tudo de novo? Então, eu não sei. Porque, assim, eu tenho um plano A. Meu plano A é o seguinte, ir de ônibus, de avião pra Bahia, começar de onde eu parei, descer por Minas e tal. Mas tem uma proposta nova que, provavelmente, quando o podcast for pro ar, vocês já vão saber. Então, corre lá no Instagram pra saber onde eu tô agora. Conto... É. Conto de bicicleta. bicicleta. Por quê? Eu fiquei pensando que tá muito frio. Tá chovendo muito esse inverno no Nordeste e o Sul tá fazendo muito frio. Sim. E pra pegar agora junho, julho e agosto, aí eu comecei a repensar esse roteiro. Então, eu não tenho isso certo ainda, mas o plano A seria isso. Sim. E como é que tu faz pra tu se preparar fisicamente, hein? Porque é um rolê, né? Você pedalar não sei quantos quilômetros todo dia. Pedalar, ele já tá se preparando. Pedalar. Não, mas sabe o trabalhador quando ele vai pra trabalhar? Todo dia, ele pega a bicicleta e vai. 20 quilômetros. Então, é o que eu fazia. Às vezes eu pedalava mais, às vezes menos. Sabe? Você vai sentindo o seu corpo. Eu acho que todo mundo consegue. Porque a gente pensa sempre que é alguma coisa de atleta, alguma coisa muito. Não. Sabe? Todo mundo consegue. Mas daqui pra frente é isso que tu quer continuar fazendo. Andando de bike pelo mundo, contando histórias, conhecendo pessoas. É isso. Exatamente. Fofocando. Fofocando. Falando da vida dos outros. Por que tu escolheu a América Latina? Primeiro porque é mais barato viajar aqui. E, sei lá, aqui você tá mais perto de tudo. Você pega uma parte grande de Brasil e até chegar no Uruguai, que era o objetivo de Montevideo, você já tá acostumado. Depois você entrar, a língua também, o idioma ajuda muito. Mas também tô aberto a outras possibilidades. Vamos saber agora. Acessa lá, contas de bicicleta. O massa é que ele fala como se fosse fácil. Porque eu perguntei a América Latina porque eu pensava assim, não, vou pedalar daqui pra gravatar. Daqui pra caruaru. O que eu fico impressionado sempre quando, desde quando eu conheci, é isso que eu perguntei. A facilidade no qual ele começa a fazer as coisas. Não sei se consegue terminar. Lógico que isso é uma provocação, mas é muito... Desde quando eu conheci você, a gente tocou sons de varanda. Então, desde esse tempo, ele não ligava pra mim pra dizer assim, bicho, eu tô pensando em montar não sei o quê. Ela disse, Bey, vem aqui que eu tô montando um bar. E já tava tudo muito pronto, assim. Acho que eu aprendi muito. O processo do podcast, eu acho que eu aprendi muito com ele, essa coisa. Não, tem que fazer, vamos fazer. tá ligado? Mas, mas, de certa forma, a gente tem um... Se é difícil, se é difícil pra mim, empreender que sou branco, hétero, olho verde, bonito. E, tipo, eu fico imaginando, eu não consigo entender como é tão fácil, entre aspas, não é fácil. Eu acho que você deixa transparecer que é fácil, mas eu não acho que é fácil pra você, assim. Eu acho que tem algumas coisas que tu tenta não contar. Não, é muito fácil. Agora, claro, assim, dentro da cabeça da gente tem um caos, assim, tem uma confusão, tem muitas ideias, mas organizando isso, flui. E, por exemplo, eu acho que o problema maior de quem quer empreender é dinheiro. Sim. Então, mas, por exemplo, uma viagem pela América Latina, ela é muito barata. Porque, por exemplo, eu não pago com deslocamento, é só pedalar. Comida é muito barato, que eu fazia a minha comida, eu levava macarrão, sardinha, e eu comia PF. Então, não era caro. Agora tá caro, né? Comida tá tudo muito caro. Mas, então, eu não pagava isso. E pra dormir, chegou uma fase da viagem que as pessoas já mandavam mensagem. Ó, passar em Montes Claros, fica na minha casa. Passar em Uberlândia. Então, eu comecei a dormir no quintal ou na casa das pessoas e não pagar por isso. Então, pra mim, é muito fácil e pra qualquer pessoa. O difícil, assim, por exemplo, quando eu comecei a viajar, eu não queria, posso, Mago? Pode. Eu não queria trabalhar. Eu trabalhava demais, se não, todo mundo dizia, você faz um canal no YouTube, se não, não quero trabalhar. E não queria que as redes sociais fossem um peso. eu fui indo. Só que eu comecei a compartilhar a viagem e o Instagram começou a ser um combustível pra mim, porque as pessoas me mandavam mensagem, e eu queria ter essa coragem. E não era coragem de viajar de bicicleta, era coragem de, sei lá, de largar um emprego ruim, um relacionamento que não estava legal e acabou sendo estímulo ou coisa de motivação pras pessoas. Sim. Aí, eu acho que me perdi, nem sei qual era a pergunta, mas... Eu queria te fazer uma pergunta. Faz. Qual o conselho, qual o conselho que tu daria pra um jovem preto, de periferia, que tá querendo montar o negócio dele? O que é... Vamos lá, ele quer montar uma burgueria no bairro dele ali. Qual o conselho que tu daria pra esse cara? Teve um livro que marcou muito minha vida. Eu já pensava assim antes do livro, só que eu não conseguia organizar as ideias como ele apresentou ali, chamada Startup de 100 dólares. E ele estimula todo mundo a montar uma empresa com 100 dólares. Mas 100 dólares aqui no Brasil é um milhão de reais, pô. Não, mas é um valor simbólico. Na época que eu li, 100 dólares era 300 reais. Então, assim, você pega e ele fala do produto mínimo viável, assim, algo desse tipo. E você montar, por exemplo, você quer montar uma história de brownie. Você faz pouco e você começa a vender no seu ciclo. E as pessoas vão dizer, pô, tá ruim, tá bom, aí você vai melhorando, começa pequeno e vai aumentando. Então, começa com muito pouco, né? Porque, por exemplo, aquele lance que eu falei, que todo mundo pegou o FGTS, 50 conto, meteu numa hamburgueria e, sei lá, cinco meses depois fechou, o cara perdeu o dinheiro. E quando você começa assim, além de, nem todo mundo tem 50 mil, você começa pequenininho, você vende para os seus e a partir daí você vai crescendo. Se der errado, você não teve um prejuizão. Entendeu? E já aprende bastante coisa, né? Vai consertando o carro com ele em movimento. Eu queria te fazer uma pergunta, mudando de assunto. quem quiser empreender, siga a dica do 100 dólares aí. Seja feliz. Tem que ser 100 real. Tem que ser 100 reais. Pode ser 100 conto. Pode ser 100 conto. Falar em conto. O que é ser um contador de história? Então, surgiu isso na viagem. Eu nunca fui de falar muito, como estou agora. Talvez por estar transbordando de tanta coisa que eu não falava durante a viagem. Então, agora eu estou falando muito, sim. Não paro de falar, na verdade. E eu estou aproveitando para escrever muito sobre. Mas eu acho que todo mundo tem muita história boa para contar. A onda que eu... Agora eu estou estudando e tentando aprender uma forma de como contar. Várias formas de como contar essa história. Sim. Mas, por exemplo, na viagem, eu vivi tantas histórias que eu queria contar elas. Teve uma interessantíssima que foi no trecho mais difícil da viagem, que foi de Indiaroba, que era o sul de Segipte, e já entrando na Bahia, na divisa. E eu estava com tudo ali. Eu tinha... Só um minuto. Tinha comida, barraca, todas as coisas. Só que eu saí tarde já. Já era dez e meia da manhã. Eu fui pedalando já perto da hora do almoço. E aí eu tinha um motoqueiro do outro lado da rua, assim. No outro acostamento. Eu parei a bicicleta e perguntei ao irmão, onde é que tem um lugar para almoçar aqui? Ele olhou para mim e disse, tem não. Aí eu brinquei, e o senhor chegou a almoçar onde? Ele, vem cá. Aí eu atravessei a rodovia e ele me deu um bolo que parece um pé de moleque. Ele é enrolado numa palha e como se fosse assado na fogueira, sabe? Ele é meio queimadinho a palha e tal. Sim. Tinha um quilo e meio de bolo nele. Leve, você vai precisar. E foi saindo meio o Mestre dos Magos, assim, meio misterioso. Eu disse, porra, fiquei tenso, assim. Aí eu peguei o bolo, agradeci, nossa, obrigado. Como é teu nome? Flávio. Aí eu precisava saber o nome dos caras até para contar a história. Da hora eu nem precisava que era para contar a história. Mas hoje eu lembro o nome dele. Aí eu peguei e segui. E eu pensei, meu irmão, não vai ter lugar para comer aqui. Aí eu olhei para a última casa que eu vi. A última. Depois dela eu não vi mais nenhuma casa. Então, eu vou pedir água. Aí eu fui me aproximando. Tinha umas crianças correndo para lá e para cá. Aí o que foi que rolou? As crianças começaram a ficar com medo. O que é, moço? O que é que o senhor quer? Aí eu levantei a garrafa d'água. Aí eu disse, ah, beleza. Me aproximei e eles começaram a, sei lá, me perguntar várias coisas. Como é teu nome? Eu disse, Anderson, que nome lindo. Rapaz, aquilo ali foi um soco no queixo. Eu disse, pô, quando foi a última vez que eu achei o nome de alguém lindo. O nome da pessoa é a identificação dela. Você vê beleza no nome, eu disse, porra. Aí eles começaram a conversar, a falar de Deus, a falar de várias coisas. E eles tinham quantos anos, mais ou menos, assim? Eu acho que o menor tinha uns cinco e a maior, 14. Eu acho que eram quatro, cinco, quatro crianças. Duas meninas, três meninas e um menino pequeno. Marrentinho, assim. Aí, bem do interior mesmo, sabe? Aí, eu disse, meu irmão, vou tirar foto desse encontro aqui. Posso tirar foto de vocês? Aí, você pode. Eu comecei a tirar foto e eles fazendo mil poses, emocionados, assim, porque se você chama uma criança de Recife para tirar foto, ela já está no celular e ela nem quer. E eles estavam mega se divertindo porque eles não tinham celular, eles não tinham... Nem internet pega lá. Nem muito vizinho, eu acho, né? Porque estava isolado. Muita interação, né? É, não tem. Estavam brincando entre si. Aham. Entendeu? Aí, a gente sabe cantar. Quer que a gente cante? Eu disse, porra, mas está na minha hora. Se eu ficasse mais tempo, eu não ia conseguir chegar. Ia ficar tardão, né? Aí, eu disse, não, porque eu já vou e tal. Fiquei feliz, tinha tanta informação, tinha tanta coisa no meu peito que eu disse, tá bom. Eu não preciso de mais nada hoje. Aí, ela disse, tem manga. Leve, o senhor vai precisar. A mesma coisa que o cara tinha dito. Eu disse, ih, meu irmão. Vai dar merda, né? Vai dar. Aí, eu peguei por educação três, leve a sacola toda. Eu disse, não, tá bom, três. Eu realmente precisei do bolo e realmente precisei da manga. Foi a parte mais difícil da viagem, porque era muita ladeira, muito, muita ladeira. E eu já estava cansado de vários dias. Então, foram 60 quilômetros sozinho, sem internet, sem ninguém. Aí, chegava uma parte, as 40... E tu passou quanto tempo para fazer esses 60 quilômetros de ladeira? Rapaz, eu não lembro. Eu sei que eu cheguei já... Pela primeira vez, eu cheguei escurecendo na cidade do Conde, que é uma das primeiras cidades da Bahia, assim. Não é o Conde Sobrega, não, viu, gente? Não, é a cidade do Conde. E é muito interessante que eu parei a bicicleta várias vezes, na sombra do acostamento, e pedia carona, caminhonetes. Ninguém parava. Aí, eu cansava, eu seguia. Aí, porra, não dá mais, eu parava. Aí, seguia. Teve uma hora que eu parei, eu deitei a bicicleta no chão e sentei no chão do acostamento. As pessoas não paravam nem para saber se eu estava passando mal. Porque se eu estivesse passando mal, eu ia morrer ali. Ninguém, não tinha celular. Ali, você podia ser milionário. Você estava pobre, porque você não tinha celular, nada funcionava ali e não tinha onde gastar dinheiro. Sim. Mas, enfim, eu cheguei no Conde, morto e cansado. Sabe aquele meme que tem um pedreiro com um prato desse tamanho? Fui eu. Nesse dia, eu comia, tinha mais de um quilo no prato. Aí, depois, fui para a pousada, mas feliz, assim. Sofri, sofri. Ficasse quantos dias lá, só para compensar? Não, no outro dia, eu saí do Conde, já fui para outra praia. Massa. Massa demais. E aí, contar a história veio dessas experiências de prova de vida. É quase uma prova de vida, né? É isso. Tu não ficava com medo em nenhum momento, assim? Tu pensou em voltar, voltar em algum momento? Meu irmão, eu vou pegar um avião agora, eu vou para a cidade, vou pegar um ônibus, eu vou para a cidade que tem um aeroporto aqui, eu vou pegar um avião, eu vou voltar para Recife. Não é sol quente e ladeira. Sol quente da porra, velho. E o bolo estava bom, pelo menos. Porra, o bolo estava bom. Com fome, tudo é bom, mas estava muito bom, realmente, assim. Sim, massa. E foi espontâneo. A galera me deu, eu não pedi nada a eles. Eles me deram espontaneamente. Então, é isso. Quando eu falo que, não só o sertanejo, né? As pessoas fora das capitais, a linguagem que ele tem para usar é a linguagem do afeto. É assim que eles se comunicam com a gente, sabe? Massa. Mas em nenhum momento eu tive medo, não. Tive. Mas não a ponto de querer voltar. Por exemplo, em Aracaju, eu achei o trânsito muito hostil. Muito, muito. Por exemplo, o normal de quem tem carro é de, pelo menos, preservar o seu carro. Pô, não vou bater para não arranhar. Eu estava lá na capital, os carros passando 50 centímetros da minha perna, parecia que eu não existia. E aquilo vai cansando você emocionalmente. Eu disse, porra, sabe? Eu estava querendo sair dali. Mas isso se repete em todas as capitais. Só que eu senti mais em Aracaju. Fiquei pouco tempo. Em todas as capitais, eu fiquei pouco tempo. Porque risco de assalto, risco de acidente de carro é maior nas capitais. Sim. Porra, é muito mais seguro, sabe? Massa. Massa. E aí, para o futuro, assim, eu vi agora que você está começando a escrever, tem uma onda aí de escritor. Como é que é essa parada? Então, minha nova paixão, descobri recente. Eu já lia muito desde criança, né? E na adolescência, eu li muito, mas a ponto de escrever é uma coisa nova. E comecei no Instagram, e foi rolando, eu conseguia me comunicar, me aproximar das pessoas da escrita. E tirar um peso das costas. Quando você vai escrevendo, vai saindo, sabe? Tu sempre escreveu bem desde criança, assim? Na verdade, eu aprendi a ler com quatro anos, né? E já li, eu li o Diário de Pernambuco, Caderno Viver. Quatro anos, velho. Na verdade, antes de completar os quatro. Mas não é normal, não? Você lê com quatro anos? Não. Acho que não. Sei lá. Hoje em dia, não sei, não. Sabe por quê? Eu acho que com quatro, você aprende as letrinhas. Você está lendo jornal, e eu li, engraçado, essa é a minha relação com a arte. Não lembro a idade, não lembro. A idade que eu comecei a ler. Com a arte é muito doido, porque você vai ligando as coisas, pontos. Eu li o Caderno Viver inteiro. Que é o Caderno de Cultura, né? Que é o Caderno de Cultura do Diário de Pernambuco, né? Então, tem coisas que você vai acessando, porra, sabe? Quatro anos de idade, velho. Que doideira. E aí, tipo, tu era um bom aluno, então? Rapaz, eu acho que eu era, não sei. Eu me desenvolvi muito na leitura. Só que, não sei. Eu tenho uma história que a professora queria me reprovar. Nesse ano, inclusive, aí minha mãe disse, como assim reprovar? Ele sabe ler. Ninguém sabe ler nessa idade. Aí, o que foi que rolou? Fizeram uma reunião com a coordenadora da escola, a diretora, todo mundo, e comigo lá. E a professora dizendo, ó, não dá pra passar. Aí minha mãe disse, ele sabe ler. Na frente da coordenadora. Só pega um gibi aí. Aí, pegaram o gibi. Eu lia na turma da Mônica, que a letra era redondinha. Pegaram um de super-herói, com as letras todas, sabe, meio rabiscadas. Mas aí, minha mãe com medo, né? Mas eu li. Aí, ficou aquele clima na sala, né? Minha mãe que fala. da situação, mas de detalhes, não. E minha mãe disse que a coordenadora olhou pra professora e disse, você passa um ano com o aluno, você não sabe o que ele sabe ler. O resultado disso é que ficaram os adultos definidos no meu futuro. E eu acabei avançando numa sala. Ao invés de ir pro Jardim 2, eu fui pra alfabetização, porque a psicóloga disse, ó, ele vai desmotivar. Ele já sabe essas coisas. Aprender as letrinhas, já sabe. Aí, eu pulei pra alfabetização. Que massa, velho. Que doideira. Então, tu já tem uma relação. Tu acha que é um reencontro aí? É, um reencontro com a... Não, que tu nem tinha consciência, eu acho, né? Era só, gostava e... Era um vício. Eu acho que era uma paixão também, a leitura, né? E, por exemplo, eu tenho muitos livros que eu lia compulsivamente no tempo da faculdade. Eu comprava livros, tipo, era a minha diversão. Eu não saía muito pra festa, eu era mais reservado e ficava em casa lendo. E hoje, eu me descobri escritor. É uma coisa nova, assim. Tenho feito alguns cursos, mas espontaneamente tenho escrito e tá rolando. Lá no teu Instagram, tu escreve, assim, tipo, tu, sei lá, posta foto e faz textão mesmo pra galera ler sobre as coisas da viagem ou tu tá pensando em fazer uma coisa mais pro futuro com a escrita, assim, um blog, sei lá. Já é um piloto. Na verdade, começou no Instagram. Porque antes era... Instagram é um negócio de foto, né? Uma plataforma de foto e de vídeo. Era escrito. Não era de textão, de legenda grande. Depende. se você fosse militar pra alguma coisa, tinha textão, sim. É, tem também. Mas aí... Tanto é hoje que se eu postar só uma foto sem uma legenda grande, sem um texto, não dá muito engajamento. O que as pessoas esperam de mim é texto. Então, assim, eu já fiz isso. Quando tem texto bom e tal que vem, tem muito mais interação do que só uma foto bonita. Engraçado, né, velho? Que não existe uma rede social. quer dizer, estou dizendo aqui e achando do meu... da minha visão limitada, né? Pode ser que eu não conheça, mas não existe alguma rede social voltada a texto, né? Existe alguma rede social tipo assim? Não lembro. Isso aqui é uma rede social de texto. Tem uns blogs, né? As pessoas têm usado muito o LinkedIn. É, o LinkedIn. E tem os blogs, né? Tem o médium que as pessoas botam texto. Mas não é um texto. É uma produção de frases. É muito... É um ringue. É lugar pra brigar, assim. Tipo, eu boto a minha opinião, tu bota a tua, um enche o outro. Não me agrada muito, não. Mas talvez sejam os usuários. Se você chega com a visão de tipo, eu vou colocar os textos aqui da minha vivência, eu acho que ia ser bom pra tu, velho. Eu acho que é um ambiente legal. É, eu vou tentar. Na verdade, sempre tem muito hater. Tenta, só não lê muito, sabe? Tu escreve, mas eu não lê. Não, mas assim, sempre tem os haters. Sempre. Porque eu sigo a Clara Verbook, eu sigo uma galera, assim. E do nada, vem alguém atirando, assim. Então, assim, eu não sei se eu quero. Porque, por exemplo, eu me afastei de todo esse ambiente beligerante da política, por exemplo. Tava me... Pra mim é saúde mental mesmo. Eu tinha uma ação política muito forte e me afastei de tudo isso. Então, eu não quero entrar em lugar que tenha muita disputa de poder, disputa de narrativa, sabe? É um privilégio, é. Mas, pra me manter vivo, pra me manter saudável, eu preferi me afastar de qualquer ambiente que tenha barulho. É porque a galera é muito raivosa, né? Assim, a galera é tipo, se você errou, mano, escreve um texto mais de boas pra dizer, ó, tu podia ter mais atenção com isso aqui. Mas não, a galera já quer brigar, não entende, é uma loucura. Na minha cabeça, na minha cabeça, eu acho que a pessoa quer que aquela pessoa que errou morra, tá ligado? Aham, é um cancelamento. É, porque se, tipo, se você, é, você errou, você já está se fodendo ali por causa do seu erro, tá ligado? E, e talvez você perca o emprego, talvez, e não é o suficiente, tá ligado? Será que em nenhum momento aquela pessoa vai poder voltar a se expor, se redimir, ou voltar ao seu trabalho normal? Eu acho meio, meio estranho, acho que a gente teve que rever isso. É, é, só pegando um exemplo de coisa rápida, essa semana mesmo, agora, com essas chuvas, porque a gente faz a coisa por impulso, tem jeito que faz por impulso, eu errei por impulso essa semana, mas, por exemplo, caiu essa chuva toda aqui em Recife, essa tragédia, e estava todo mundo comovido. Ah, e quando veio a notícia que Cidade X cancelou o São João, a primeira coisa que eu fiz, eu disse, pô, coerente, é isso mesmo, porque a gente estava abalado. Sim. Mas depois, quando eu vi todos os meus amigos, músicos, da cultura popular, da indústria, da economia criativa, disse, pô, vai cancelar o São João de novo, e a gente? Aí eu comecei a escutar, pô, realmente, eu fui lá e apaguei, eu fui no impulso, entendeu? Mas realmente, além do impulso, tem a galera que cancela do nada, né? É, eu, 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 eu fico meio dividido com essa história do, é, do cancelamento do São João. Primeiro, que eu tenho medo de multidão ainda, por causa do Covid. Uhum. Tipo, eu não acho que isso foi uma parada que a gente superou ainda, saca? E, e querendo ou não, é, eu também tô meio que do, nessa cadeia de pessoas que sofrem com a falta do São João, se caso fosse cancelado. parece que o prefeito voltou atrás, eu não sei se, se vai ser cancelado ou não. Vai ter São João em outra época, né? É, mas você mandou em dinheiro, porque querendo ou não, era pra ter dinheiro pra, pro que tá, o que tá acontecendo, não era pra acontecer, né? Nessa proporção, a gente sabe disso já, então, enfim. Não, e além de não era, ele tem orçamento pra, sabe, tira de outra pasta. Tira de comunicação, velho. É, tira de comunicação. Tira de comunicação. Eu vi um vídeo, aquela coisa, né? Não chequei a fonte, acho erradíssimo eu falar isso, mas eu vi uma fonte dizendo que ele tinha 50 milhões de orçamento, assim, 52 milhões de orçamento. Foi o Ivan Moraes que compartilhou isso, 52 e, pô, 52 milhões, aí vai tirar os 15 do São João, pô. Caramba. E tipo, o São João, a galera fica achando, que eu acho mais incrível, eu acho que é massa de falar isso, que a galera acha, não, é só o artista, porque tem gente que tem meio que um preconceito com o artista, né? Não, é só o artista, não, gente, é a empresa que vende cerveja, é, às vezes, o cara, como é o nome que fala, o depósito que vende cerveja, que você vai comprar não sei quantas caixas de cerveja, é o motorista, é a galera do hotel, então, assim, é uma galera que trabalha por trás, é o cara da van, tá ligado? Então, assim, são pessoas que sofreram nessa enchente, que podem ter a oportunidade de se reconstruir, tá ligado? Com o São João, com o Ano Novo, com o Carnaval, é a época que a gente arruma um jeito de ganhar dinheiro na gente, saca? é o modo interesse. Mas a onda é a seguinte, o principal lance disso são os caixas de três dígitos, então, quando eu postei no Impulso, eu disse, porra, não, não dá pra ter um showzão caro, então, eu pensei muito agora, por exemplo, cultura popular, caixas são dois dígitos, sim, entendeu? Dá pra fazer um São João barato, tu economiza nesses 15 milhões, vai gastar com palco, com estrutura, mas não vai ter caixas de 300, é, entendeu? E vai ser bom, velho, o São João, porque a gente tem muita gente foda aqui pra fazer um São João foderoso, assim, tá ligado? Foderoso, foderoso mesmo. Ó, me diz uma coisa, qual é o teu envolvimento, já que a gente entrou nessa pauta mais, mais política, assim, qual é o teu envolvimento com o pessoal do Frente Favela Brasil? Então, comecei com eles em 2017, como voluntário, e cheguei na executiva nacional do partido, que o Frente Favela Brasil... Eles são um partido? É um partido político, só que a gente não tem a legenda ainda, porque a gente precisa entrar naquele processo de 500 mil assinaturas, e tal. Aí entra em movimento, no caso. Não entendi. A galera considera como movimento? A galera já respeita a gente como partido. Por exemplo, em uma eleição a gente não pode ter candidatos nossos. Então, nossos candidatos estão em partidos de esquerda. Certo. Mas a gente não tem, não recebe fundo eleitoral, fundo partidário. Entendi, entendi. Só que, a gente já senta na mesa para negociar coisas importantes. Uma candidatura no Rio de Janeiro, que foi Marta Rocha, que a gente tensionou lá, na cidade mais preta do Brasil, talvez a segunda, porque tem Salvador, tem uma chapa branca como foi. Então, a partir de uma nota que a gente botou, saiu na Folha de São Paulo, e essa galera do PDT, o Carlos Lupe, era PSB e Rede. Eles chamaram a gente para conversar. E a gente disse, ó, não aceita e tal, foi para lá, foi para cá. E eles até disseram, se vocês não tivessem tensionado, a gente não estava nem aqui. Entendeu? Então, a gente faz esse tensionamento para que a gente ocupe os espaços de poder. E eu não falo nem só na questão partidária, mas para que a gente ocupe as universidades, os fóruns, os conselhos, sabe? Então, o Frente Favela, ele caminha nessa direção de dar empoderamento aos nossos, pessoas pretas ou pobres de qualquer cor. E como é que tu conheceu eles, assim? Eu conheci Carla Recife, que é a presidente, e a mulher mais foda que tem na política, assim, ela vai ser presidente do Brasil, Carla Recife. Eu conheci ela no Facebook, assim. No Facebook, e o Frente ainda era muito pequeno, o Frente nasceu em 2016, então foi no ano seguinte. Então, a gente foi construindo em Recife, e em outros estados, no Rio é muito forte, em São Paulo, em Minas agora tem Marta, tem Alvará e no Sergipe, tem um time muito forte que a gente se fala o dia inteiro. Sim. E uma das coisas mais massa que tem disso tudo é que durante a pandemia a gente viu que é nós por nós mesmos. Porque no começo da pandemia, os principais atores da política, eles sumiram. Os vereadores, inclusive os vereadores de esquerda. Todo mundo sumiu, estava todo mundo com medo, estava ninguém nas ruas. Então, a comunicação não chegava bem nas favelas, nas comunidades, e nem tinha álcool na época, não tinha nem máscara. E a gente foi para a rua, arriscar nossas vidas e das nossas famílias para levar isso. Então, a gente teve exemplos no Iburo, em Três Carneiros, que a Rita agiu, mas teve exemplos em Paraisópolis que a comunidade contratou médicos. Tinha médicos pagos pela comunidade para atuar lá. Sério, mano? Aí, o que foi que aconteceu? Quando começaram a chegar as doações, quem que estava na rua para receber e fazer esse intermédio? A gente. Então, as empresas começaram a nos conectar, as ONGs e tal, e a gente começou a levar porque a gente era a ponta da cadeia. Então, assim, a gente viu que é a comunidade, não é o poder público, o poder público não chega. Então, a gente chegou lá. E agora, nas chuvas, a gente vê a mesma coisa. Sim. Só que a diferença é que a gente tem uma comoção maior e as pessoas estão doando. Mas cadê? Os vereadores, os líderes comunitários, os políticos, todo mundo sumiu. Claro. Na internet, está todo mundo lá. Mas quem que está na ponta ajudando o outro? A gente teve caso em Monte Verde de não ter nem a Codacipo, Defesa Civil, Defesa Civil. Era o povo tirando os corpos debaixo da lama. É, eu vi vídeo disso e não foi só um isolado, foram vários vídeos. Isso. E é tipo assim, são lugares, e alguns lugares que a gente passava tipo a pé e olhava, ele não existe mais. Você vê aquela destruição e tipo, é muito chocante, cara. É tipo, é muito chocante. É assim, não é uma surpresa, vamos dizer. É chocante, mas pra mim não era uma surpresa, porque todo ano a gente via alagamento, alagamento com mais frequência, acontecendo mais de uma vez no ano. Quando você anda pelo Iburapé, que você sobe, desce ladeira, ah, eu quero sair daqui do R1 e lá pro, sei lá, pro R3, que você tem que sair cortando assim, por rua de barro, passar pelas valetas, você vê que o poder público já não chega ali, tá ligado? Não chega. Então, não é surpresa pra quem anda ali, mas é chocante. Até chega, pra meter bala, né? Quando chega, chega com o braço armado deles, que é a polícia. Mas como suporte, quem dá suporte lá é a própria comunidade, é a igreja, sabe? São algumas forças que seguram o reggae lá. É, o reggae. É muito bom isso aí, velho. Influência baiana, o reggae. Mas, ó, o Frente Favela Brasil, ele tá fazendo alguma ação que a gente possa aqui, de repente, divulgar aqui, pra galera doar pro frente? Como é que tá funcionando? Então, tem, pode contactar a gente no Instagram do Frente Favela Brasil, que é Ffavela Brasil, e lá vai ter a chave Pix, ou, se for outro tipo de doação, fala com a gente pra que a gente receba. Por exemplo, a gente recebeu muita cesta básica na pandemia, depois chegou o projeto Mãe da Favela, que ao invés da cesta básica, chegaram tickets. Porque aí a mãe tem autonomia pra comprar, sei lá, um todinho, um absorvente, e não ficar só na cesta básica. Vale gás. Então, a gente tem feito isso. Massa. E aí é muito interessante como a gente sofre, tipo, a gente levava cesta básica no tempo da pandemia pra pessoas que estavam o dia inteiro sem comer, e se a gente não levasse, não ia comer. Sim. Então, a gente chegava em casa chorando, sabe? A gente chegava em casa fodido, mas ao mesmo tempo, com a realização de, pelo menos, a gente tá fazendo algo. Sim. A gente chorava abraçado de dor e alegria, sabe? Então, assim, a gente se afastou da política partidária, que era o nosso objetivo inicial, pra estar atendendo os nossos. Porra, isso é foda, velho. Como se fosse uma ONG, né? Ou não, ou não. É, assim, eu não gosto de falar ONG porque ele tem outro significado, assim, social, que, enfim. Entendi. Mas é como se fosse. Tá. Mas é botar a mão na massa, né, velho? Que falta a galera fazer aí pra ajudar a galera. É porque a gente é um pouco invisível mesmo, velho. O Ibura sempre foi essa comunidade importante na hora que tem eleição. Tipo, quando a galera vai fazer campanha política, o Ibura é o lugar pra você ir porque a gente tem quantidade suficiente de eleger um deputado federal. A gente tem contingente pra isso. Tipo, tem uma galera que possa, tipo, e, e, tipo, eu não sei qual é o bairro que um prefeito, um candidato a governador vai. No Ibura sempre ia. No Ibura sempre vai candidato a governador fazer carreata, velho. É porque a gente tem, eu acho que a última vez que eu vi sobre a população do Ibura era quase 60 mil habitantes. Tipo, muita gente. É muita gente. É um bairro. E sempre que a gente tá atuando, a gente pergunta, cadê o cara que você votou? E você vê que você tá sozinho e quem tá te ajudando é outra pessoa preta. Que bicho, a gente não tinha. Tipo, a gente do frente. A gente pegava o nosso auxílio emergencial e gastava com isso. E eu disse, ó, cadê o cara que hoje tá ganhando um salário e tal que a gente votou? Todo mundo sumiu. Então, assim, aos poucos a gente vai conscientizando as pessoas que eles precisam participar desse processo político ou participando efetivamente, se candidatando, mas nem sempre o cara quer. Mas, por exemplo, bota um, elege alguém da rua, isso pra associação dos moradores, pra vereador, pra conselho tutelar. A gente tem que votar na gente, porque a gente só consegue mudar as coisas estando lá dentro. Daqui de fora reclamando, a gente não muda nada. A gente tá na testa que não resolve a testão. Não resolve. É isso, galera. É isso. Ó, a gente tem uma safadeza aqui que a gente tá, que a gente faz, que a gente pede conversa, a gente pede pergunta pra outras pessoas, tá? Aí você fica à vontade de responder. Pode escolher não responder? Pode. Aí sim, aí você tem que dizer, não vou responder essa, porque aí, na hora lá da edição, eu faço questão de deixar, que é pra galera ver que você não quis. Que não foi a gente, né? É. Ó, vamos primeiro pra um cara aqui que eu acho que tu deve conhecer, que é Zé Manuel. E aí, Anderson, tudo bom? É, queria te fazer uma pergunta que é o seguinte, durante a tua viagem, teve algum momento que você teve muito medo, que você pensou em parar, em voltar pra casa? Beijão. Não, então, medo, a gente tem medo, mas não medo avassalador, porque a vontade de desbravar, a vontade de conhecer o novo, ela é muito viciante, assim, ela é muito... Então, eu tive alguns medos, mas que você se adapta, como, por exemplo, o medo do trânsito numa capital. Mas aí eu corro pra sair dela e pra uma cidade menor. Mas eu não tive nenhum medo com vontade de voltar pra casa. Na verdade, eu só voltei porque foi preciso, assim, pandemia total. Aí, Bruno, galego, 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 mandou algumas perguntas. Ele fez aqui o podcast do galego. Massa, mete aí. Ó, vamos lá. Peraí, deixa eu tirar aqui da velocidade rápida. Então, a primeira história que Anderson Conte chegou lá no bairro, a gente bem, bem novo ainda, ele era meio marrento, meio, 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 meio maluqueiro. E todo, com a pinta de mal e tal, e não sei o que. E tinha uma goga da porra jogando bola, mas não jogava porra nenhuma. E, só que ele tinha um negócio muito engraçado, que ele morria de medo de cachorro. Ele não podia, ele assim, ele tinha pavor, pavor de cachorro, assim, era um negócio, e ele tinha um cachorro, que se chamava Snoop, que era brabo pra caralho, e que ele morria de medo de Snoop. E aí, eu lembro que quando a gente tinha que fazer alguma coisa que a gente entrava na casa dele, ele tinha que, tipo, despistar Snoop, porque Snoop ficava preso na coleira, mas ficava na varanda pra conseguir correr. E assim, ele tinha medo do próprio cachorro dele. E dos da rua, então, podia ser um poodle abanando o rabo, ele, 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 era um negócio que eu tava muito medo nele, só faltava chorar. É isso. Amigo é bom demais, né? Amigo é bom, tinha até medo, porque esse amigo de infância, aí, sabe de uma desculpa, porque quem me conhece hoje, pô, as histórias são, ele sabe história, mas, mas é besteira, coisa de infância, adolescência. Mas de onde veio esse medo de cachorro, pô? Então, não sei de onde veio, assim, possivelmente, sei lá, algum trauma de um, ah, entendi, lembrei. Quando eu era criança, aí, tinha um cara, o amigo do meu irmão, meu irmão mais velho que eu, aí, quando a gente saía da escola, aí, a gente tinha carona com o pai desse amigo. E aí, esse André, meu irmão e eu, né, e a irmã dele no carro. Quando chegava lá, na casa dele, a gente descia a rua, pra ir pegar o ônibus, que era bem pertinho da nossa casa. Quando a gente chegava, toda vez, ele chamava a cachorra dele pra correr atrás da gente. Pichou. Era muito, o nível de bullying que a gente sofria, as brincadeiras eram muito pesadas, nem se culparam com as de hoje. E o cachorro saia correndo atrás da gente. Pedrita, eu nunca mais esqueci. Então, pedrita. E você não tem nome de cachorro que ataca, não, pô. Era só mordeu, só latiu, acho, não sei. Nunca mordeu a gente. Mas a gente saia correndo. E ele se divertia, o pai se divertia. Eu era uma criança, eu devo ter uns sete anos, né, e meu irmão, doze. E a gente está sendo na rua, correndo do cachorro. Então, talvez venha daí. Agora, é interessante, ele traz isso, que eu cheguei todo marrento e tal. É a diferença cultural, né? Eu vim da Zona Norte, do Pagode, de, sabe? Outra história. E lá, menino tudo purinho, tocando a classe média, violãozinho e tal, sabe? Assim, eu agradeço muito ter ido pra lá, porque me abriu os olhos pra outra coisa que eu não olhava. Entendeu? Talvez eu não fizesse a faculdade que eu fiz, talvez eu não caminhasse por onde eu caminhei, se eu não tivesse mudado. Massa. Massa demais. Teve um episódio engraçado, quando ele foi lá pro bairro, ele se mudou, ele começou a estudar na mesma escola que eu já estudava. E eu acho que a gente estudou juntos na sexta e sétima, mas eu lembro que isso foi na sexta série. E ele chegou um dia, tinha aquela época, aqueles cortes bizarros que o Ronaldinho fazia, não sei o quê. Aí ele chegou com um corte de ser bem bizarro, parecia que tinha colocado uma coelha na cabeça dele, raspado ao redor. aí a gente tinha uma professora de português, que era muito chata, o nome dela era... Não vou mencionar, não. Melhor não. E ela chamou ele de cabeça de cuscuz. Aí na hora a turma começou a rir, a turma inteira, e aí ele só balbuciou as palavras, assim, de cabeça baixa. E ele tava longe dela, porque ele sentava mais no fundo, ele nunca se tomava pra frente. E eu não lembro exatamente o que ele falou, mas ele falou alguma merda, tipo, vá praquele canto e tal. E ela leiu os lábios dele, e ele foi suspenso por conta disso. Agora, vê que doideza. Ela fez um bullying contigo, pô. Vê o nível que é. A professora, e ela fez, e todo mundo ficou rindo. Então eu abaixei a cabeça, eu lembro disso aí, provavelmente mandei ela tomar algum naquele canto, e eu fui suspenso. Só que hoje, um menino de, sei lá, 13, 14 anos, ele sabe que isso não pode. Ele bota logo na internet, ele já lê isso na internet. Eu não sabia. Se fosse hoje, eu ia estar lá brigando por isso. Eu disse, não, ela que começou. E vê como é a falta de respeito com a diferença. Um cabelo, é só um cabelo. Cada um faz o que quer do cabelo, né? E a pessoa se achar no direito. Foi até bom lembrar disso, eu nem lembrava. Só quem pode tirar onda é, assim, né? Pelo menos pra mim, são meus amigos. Acho que meus amigos podem falar. Tipo, eu fiz a cirurgia do season, minha cara, viu? Tava parecendo o Kiko do Chaves. E eu não conseguia rir, né? Porque se eu ria, ia doer. Eu tirei os três de uma vez. Aí chega a Ibsen, meu amigo aqui, ele abre a porta, pô. Aí ele tava de costas pra mim, ele tirou o sapato, quando ele virou, ele começou a gargalhar, pô. Por minutos. Ele ficou rindo por minutos, assim. Sabe aquela risada que você dá de ficar assim, pô. Ali eu deixo, entendeu? Meu irmão, isso aí é muita doideira, véi. Muito doideira. Não dói muito, porque amigo, ele sabe o limite, sabe? Ele sabe que não vai doer. E se doer, ele para. É. Então... A gente já sabe. Se não sabe, vai aprender, porque o cabelo vai estilar, vai dar uma confusão, depois um pede desculpa ao outro. Eu queria ir com ele, na verdade. Apenas que, assim, é bom lembrar que eu também não prestava muito, não. Eu fiz muito bullying com o Galega, eu não prestava, porque era a minha transição do maloqueiro, assim. Então, eu era muito suspenso, eu perturbava demais. Eu cometi muito bullying também. Eu também, mano. Eu também. Eu tenho... Eu tenho... Eu ainda... Eu acho que vai chegar uma hora que eu vou reencontrar todas as pessoas, os amigos da escola antiga que eu... que eu abusava e tal. E eu vou pedir desculpa, véi. Eu acho que eu devo isso a algumas pessoas. Porque eu vou abusar de todo mundo. Todo mundo. Era professora. Ele pode ter fudido a vida de alguém, assim. Entendeu? É verdade. Ele me abusava, assim. É verdade, é verdade. É meu irmão, todo mundo. A Gabriela Gominho, Gabriela Gominho, que é... Que é o quê? Rubro Negra não, ela é o quê? Como é que se fala? Alvi Rubro. Alvi Rubro. Já gostei dela. A vocês, já gostou dela. Gabi Gominho mandou... Eu acho que foram duas perguntas. Vamos lá. Uma coisa que eu sempre quis perguntar a Lopes é que, assim, acompanhando os stories dele, a impressão que a gente tem é que ele é uma pessoa que, tipo, não tem medo de fazer algo diferente, beleza? Porque dá pra perceber que ele é um cara super empreendedor, Que faz coisa diferente e tem essa iniciativa. Como, por exemplo, ele ter, do lado do seu filho, que ele vai andar de bicicleta e vai rodar o mundo, né? Tipo, isso é uma coisa super massa. Mas, claro que deve haver insegurança, deve haver preocupações por trás do que passa pra gente, que é esse negócio que ele não tem que botar a cara e aí você busca perguntar se houve alguma coisa, assim, tipo, qual foi a coisa específica que eu quis fazer e pensar, não, eu vou fazer e pronto, eu vou sozinha dar de bicicleta por aí. E também, tipo, eu tive a oportunidade de ir pra Ubar e nunca consegui ir, né? Só se tu lembra que a gente ficou embora, vamos no primeiro lugar dessa semana e a palavra não ir. Não entendi essa, não. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Ela tá fazendo a mesma pergunta. E também, tipo, eu tive a oportunidade de ir pra Ubar. O teu bar, o Nova Rádio. E nunca consegui ir, né? Só se tu lembra que a gente ficou embora, vamos, a gente vai nessa semana e a palavra não indo. Então, ele tem planos de reabrir ou de fazer algo diferente só que na mesma área, assim, em Recife ou depois que terminar essa torneia de obro de bicicleta, os planos é voltar pra Bahia e trabalhar com turismo, tipo? É muito interessante como a galera tem essa visão minha, né? Várias perguntas chegando e tal sobre coragem, sobre não ter medo, mas tem coisa que é tão forte, né, na gente, como a viagem de bicicleta que ela acontece. Só que eu tenho um lance que é o seguinte, às vezes eu tô muito acelerado e isso faz com que as coisas aconteçam. E às vezes eu tô muito apático e fico quieto vários dias, na cama, sem vontade de fazer as coisas. E eu aproveito quando eu tô muito acelerado e adianto, né? E acabam acontecendo as coisas. Por exemplo, o bar foi assim, com tudo, com a viagem foi assim, né? E... Ela perguntou se tem algum motivo, teve algum motivo específico que tu disse eu vou fazer essa viagem. Então, esse foi muito forte, porque esse é sonho de infância. Sou apaixonado por bicicleta e sou apaixonado por ir embora, assim. Sou apaixonado pelo novo, entendeu? Então, tem duas questões aí. Uma, que a bicicleta me ajuda. Eu até escrevi um texto sobre isso, que às vezes minha cabeça não para. Aí eu fiz uma analogia que minha cabeça é como uma sala de aula com várias crianças pequenas, todas gritando ao mesmo tempo, assim. É muita coisa, assim. E quando eu ando de bicicleta, é como se todas sentassem no chão e só uma falasse. Tu podia ir pro psicólogo, sabia? Não, mas eu vou. Eu faço terapia. Não, se eu não tivesse feito terapia, não sei se eu estava aqui, não. Foi uma terapia que me salvou desde 2018, né? Sim. Agradeço muito a minha psicóloga por aguentar essas doideiras. Mas, é isso. Então, quando eu estou em movimento físico mesmo, assim, a cabeça dá uma... Aliviada, né? Então, isso vira um vício, né? Então, eu fico pedalando, aí eu conheço coisas novas. O novo me atrai demais. Então, eu saio fazendo, montando projetos. Às vezes, eu acabo abandonando projetos, né? E aí, a outra pergunta dela era se tu ia montar um bar de novo ou se tu ia voltar para o Bahia. Quais são os planos para o futuro? Ela quis perguntar. Então, muita gente me pergunta se eu vou reabrir o Nova Raiz e tal ou se eu vou abrir um bar e tal. Se eu vou abrir um bar, se eu for abrir, ele vai ser um novo. Com outra proposta, com outra carta, com outro visual, sabe? O Nova Raiz foi lindo, uma das coisas mais maravilhosas da minha vida. Só que foi, serviu para aquilo, massa. Eu quero sempre o novo, né? Então, provavelmente, vai vir alguma coisa nova e eu sempre olho, se dá uma saudade, se pô, vou montar um bar. Vai chorar? Quando eu estava... Vai chorar, vai? Não, eu fiquei emocionado, mas quando eu estava na Chapada mesmo, muita gente perguntava e deu vontade, porque eu morei lá dez meses. Eu até abriria um. Mas eu não sei aonde, não sei onde eu vou morar depois, não sei se eu quero. Está tudo muito aberto. Sim. Essa viagem pode ser, porque, na verdade, eu desci o seguinte, a pandemia parou muitas coisas e eu não queria deixar. Por exemplo, o baile não terminou. Eu disse no Instagram. Nem foi terminada, né? Não, nem foi terminada, porque eu disse no Instagram. Pessoal, a gente volta já, usem máscara, daqui a pouco a gente está de volta. Até hoje. Então, não teve um rito de passagem. Geralmente, a gente tem que ter uma formatura, um casamento, um enterro, alguma coisa. Uma despendidazinha, pá. Não teve. ficou aberto. Vamos fazer a despedida do Nova Raiz? Boa ideia, eu acho que rola. É a despedida do Nova Raiz com o DJ Kelvinho. DJ Kelvinho. DJ Kelvinho tocando, teve uma vez que eu estava lá com o Anderson e estava cheio de coisa, ele fez assim, tu pode botar a música para mim? Aí eu fiz, posso? E aí eu ia botar Mulher de Fases, tá ligado? E ele deu um bala em mim, pô. Tu tem 12 anos, né, pô? Pô, a Mulher de Fases é foda. Tem coisas que era proibido tocar no bar de Lopes, Legião Urbana. Legião Urbana era proibido, total, assim. E Mulher de Fases, né, era proibido. Ó, me diz uma coisa, tu quer escrever um livro ainda dessas coisas? Dessas coisas? Ele falou, né? Ou até falar sobre coragem, porque tu falou tanta palavra coragem aqui, o pessoal também. Então, mas assim, não é livro com certeza, mas a questão da coragem são as pessoas que falam pra mim. Eu nunca abordo muito isso. Eu abordo como resposta, tipo a pergunta de Gabi, do Galego, no Dizé, e várias outras pessoas. Ó, eu respondia no tempo da viagem, 70 directs, é por dia, e 70 pessoas. E tem uma amiga minha, Camila, ela me dava consultoria sobre isso, Camila Satero. Ela entende muito, em rede social, e disse, antes, as empresas querem, o direct, é a melhor interação que você pode ter. A turma gasta dinheiro pra estar interagindo com as pessoas. E você tem espontâneo, responda todos. Então, eu pedalava muito, chegava cansado, mas tava ali, respondendo todos. Mas, essa história da coragem vem daí. Eu nunca, eu gosto de falar de pessoas, falar das histórias daquelas crianças, ou da senhora que me deu banho, sabe? Tem muita história legal, assim, de viagem, e de pessoas. Eu gosto de escrever sobre isso, sabe? Pai, eu vou esperar, então, um texto sobre o Enoise. O Enoise, vou escrever. Você vai escrever um texto sobre o Enoise? Vou escrever. Massa. Vou escrever sobre você, e o Enoise vai estar no meio. Massa, massa. Enoise. Enoise. Deixa eu te fazer uma pergunta, minha agora, uma pergunta. Qual era o teu maior sonho? Qual era o teu maior sonho enquanto era criança? Qual era, né? Qual era o teu sonho? Não, o meu sonho era sair na revista de negócios, na capa. E eu lia muito, eu vou CSA, lia pequenas empresas, eu admirava aquilo, e eu queria, né? E eu trabalhei muito pra caminhar nessa direção, né? E porque, na verdade, era a minha onda de ser reconhecido, de ter uma existência socialmente aceitável, assim. Eu queria reconhecimento. Quando eu parei de fazer isso, e comecei a fazer o que meu coração mandava, que era a viagem de bicicleta. Aí, do nada, veio uma matéria na revista Piauí, né? Que é a revista de circulação nacional, que eu disse, porra! E agora vai sair mais duas matérias também, veículos nacionais, sobre a viagem. Que massa! Mas rolou quando eu parei de correr atrás disso. Doideira, né, velho? Doideira. E rolou uma entrevista no podcast mais descolado em linha reta da América Latina. E mais roxinho, lilás da América Latina. É isso, as coisas acontecem, pô. Mas é isso, eu buscava muito isso, enfim, mas assim, é porque era muito influência do meio. Quando você para, e a pandemia fez isso, sem querer romantizar, ela me fez olhar pra mim mesmo, e disse, bicho, o que é a onda? Entendeu? Porque o combustível ali antes do bar era o reconhecimento. Você ia nas festas, eita, tudo é nova raiz, né, não sei o que. Então, era massa. E eu ficava num fluxo de 18 horas por dia, eu ia pra casa, dormia, 6 horas depois eu tava no bar montando pro dia seguinte, e, sabe, não é a onda. Isso sinca muito com a gente, porque, tipo, eu sempre tinha isso com o Máquina 3, eu queria que a galera me reconhecesse pelo Máquina 3, e na real que, temos, sei lá, 11 anos de Máquina 3, e, tipo, nunca aconteceu isso, tá ligado? A galera nunca chegava pra mim, eu nem tenho muita saúde. Ah, tu era do Máquina 3, eu era do Máquina 3, não sei o que, não, pouquíssimas pessoas, produtores e tudo mais, sabem que eu sou do Máquina 3, mas, do Enóise, agora do podcast, quando eu parei de pensar nisso, muito, assim, eu fui fazer a festa da Macuca, já, fazendo alguns eventos depois da, que tá normalizando, esteliz, e a galera vem, tu não é aquele menino do podcast roxinho, eu disse, sopa, aí eu fico, não, ia dar aí pra mais agora, ia ficar meio conhecido, e eu acho massa isso, assim, tá ligado? Eu fico em choque, eu fico em choque, não é um choque assim, mas é assim, a galera fala comigo, e a minha cabeça tá assim, oxi, e eu conheço essa pessoa da onde? Mas aí, a gente levou um, uma bronca de sapo, tá ligado? Porque, a gente foi fazer, a gente foi fazer um evento, Dom Ângelo, aquele negócio do trio lá, a gente tava no, a gente tava no, passo do frevo, aí uma menina chegou e falou assim, vocês são do podcast, falando baixo assim, porque eu tava no show, vocês são aquele pessoal do podcast, e eu ficava tipo assim, ela tá dizendo o que? Ela tá dizendo o que, Eu ficava assim, pra mulher, assim, vocês são do podcast, aí eu, aí sabe, chegou assim, meu irmão, véi, ela tava falando que vocês são do podcast, vocês tem que entender, vocês tem que entender, que agora, vocês tem que sorrir pra todo mundo, pô, vocês tem que sorrir pra todo mundo, aí depois disso, qualquer pessoa que olha pra mim, mais de três segundos, eu fico, É, agora a gente fala, Sapa falou isso pra mim, eu fiz, é mesmo, né Sapa, aí a gente agora, a mesma coisa, eu conheço essa pessoa da onde? Eu não procurei por isso, tá ligado? No podcast. quando a gente para de procurar, porque, por exemplo, tem coisa que é genuína nossa, por exemplo, quando você mora com seus pais, ou quando você mora com a companheira, tem muita coisa que você carrega, que não é sua, ou quando você convive em sociedade, de uma forma geral, quando você se isola, e foi o que aconteceu no lockdown, aí começa a aparecer o Anderson, de verdade, ou o Kevin, começa a aparecer a partir disso, e você sabe quais são os seus medos, sabe, então, eu tava no meio de uma bolha, de trabalhar, e ia dando certo, porque eu balotava, e tal, depois eu montei o Fritz, a ideia do Fritz, era ter uma coisa replicável, e ter franquia no Brasil todo, e vou dominar o mundo. E o Fritz era o que? Pra quem não... Pra quem não sabe, o Fritz era um lance de fast food, né? Isso, era uma operação de fast food, de comidas de petisco no cone, que ia ser... Era bom, hein? Era gostoso, galera, era bom demais, eu tenho saudade, eu vou fazer de novo, eu tenho todas as receitas, e foi uma nota, porque a gente pagou, o Júlio provou, pra fazer a ficha técnica, o cardápio, aí teve arte, marca, embalagem, tudo, a gente botou food truck na sala da justiça, botou no Réveillon do Gola Rolete, fez muita coisa, e tava no auge, quando chegou a pandemia, a gente tava decolando, e como ele tinha uma padronização, eu podia replicar em qualquer lugar, eu já tava pensando em abrir em São Paulo, uma operação do Fritz, mas era tudo por reconhecimento, aquilo não mexia com o meu coração, mexia com adrenalina, tipo, porra, tô ficando, dominando o mundo, que é essa busca pro poder, né? Que a gente quer que faz um cara, por exemplo, como, sei lá, 86 anos, um filho lindo, rico para caralho, querer dar um golpe e virar presidente, porra, bicho, vai fazer o teu coração, mas a gente quer poder o tempo inteiro, não é à toa que, por exemplo, a terceira via, geralmente são pessoas que já foram governadores, já foram, sabe? E não importa se vai gerar um caos, eu quero mais, ou o grande empresário que quer mais, sabe? Essa busca não tem fim, nunca. Ou até os candidatos a presidente. É, ou o Trump que queria mais e foi presidente. Ela mostre tudo, todo mundo, mas assim, eu falo deles, mas o homem comum também, porque a gente quer ser aquele cara, a gente quer ser admirado, tudo isso, entendeu? Principalmente quem vem de periferia, velho, quem vem de periferia quer estar se provando todo o tempo, velho. Aí vem o fã, que é ostentação, sabe? A gente quer mostrar que a gente é foda. E a gente é mesmo, galera, vocês que às vezes não acreditam muito. Mas não por isso, não pelo consumo, mas sim pelo que a gente faz. É verdadeira isso, galera, façam terapia. Homens, façam terapia. Ah, deixa eu dizer uma dica aqui, que eu digo a todo mundo, todo mundo. Tem um documentário curtinho, tá no YouTube, que eu acho que todos os homens têm que assistir, chamado O Silêncio dos Homens. É muito maravilhoso. Eu nem vou falar muito para que as pessoas assistam. Assistam. Mas, basicamente, é que a dor silenciosa dos homens é que gera uma dor em toda a sociedade. Sim. Gera violência doméstica, alcoolismo, suicídio, sabe? É muito bom. Assistam. Esqueci o nome, como é? O Silêncio dos Homens. O Silêncio dos Homens. Assistam. Assistam. Anderson, obrigado, viu? Pela sua presença. Eu que agradeço. Ó, começa assim, eu comecei tímido e agora eu não paro de falar, eu quero que termine. É, conversa boa, né? Conversa boa nossa, né? Conversa boa. Fazia tempo que a gente não conversava assim. Eu lembro que, da última vez que a gente teve uma conversa assim, a gente estava tomando um aí, pá. Aonde? Lá no bar, no Nova Raiz. Porra, faz tempo. Foi no, foi no, se eu não me engano, foi no, não foi no meu aniversário, porque tu saiu mais cedo, e, mas foi em algum, não, foi no apartamento. Foi no outro apartamento. O primeiro apartamento que eu me mudei depois que saiu do Ibura. A gente bebeu lá e ficou bêbado. Falando de batons vermelhos e tudo mais. Maravilha, adorei estar aqui. Quero voltar, quando eu terminar a viagem, eu vou voltar aqui para contar todas as histórias. Vamos sim. E eu quero um livro autografado. Tu deixa, tu deixa o seu livro autografado. Vai ter livro também, vou lançar o livro aqui. Olha, tá gravado, hein? Tá gravado, vou lançar aqui. Depois disso, Ellen e eu, Lopes vai ser a pessoa que mais vai voltar aqui, que ele vai voltar depois da viagem, depois que ele fizer o livro, depois que ele montar o bar, depois que ele sair na Forbes. Será? Vamos ver. Vamos ver. Para você que ficou aqui até o final, muito obrigado. Segue a gente aí nas redes sociais, ative o sininho das notificações lá no YouTube. e se inscreve lá no YouTube também. 20% das pessoas que acessam o nosso canal não são inscritos. Então, se inscreve, galera, por favor. É só um botãozinho. Inscrever e joinha. Pronto, acabou. E se quiser, ser bonzinho demais com a gente, coloca assim, eu quero conversar com fulano de tal. Aí, Suelen, que é a produtora do canal, vai atrás de fulano de tal e fulano de tal, se quiser, vem aqui conversar com a gente e você vai assistir o seu e seu ídolo aqui no É Nois Podcast, a sala mais roxinha do Nordeste. Beleza, galera? Então, é isso. Até a próxima e é nóis. É nóis. É nóis. É nóis.